Estamos na ponte dos Bentes Cais, sobre o rio Ponsu, em pleno parque lateral do Tejo Internacional, uma área policida. À zona, uma ponta aquática fultuante, exótica e invasora, está a afetar o rio Ponsu, numa extensão de vários quilómetros, sendo bem visível junto ao cais fluvial do Bentes Cais, no conceito de Castelo Branco. O rio Ponsu e os rios que compõem o parque natural do Tejo Internacional constituem uma mais-valia para o nosso território. Há uma mais-valia pela atividade pescatória existente, a qual é um meio de subsistência para muitas famílias, potenciando também uma rede económica e gastronómica, associada ao que o rio nos dá, como aos peixes e os bagostins. O rio Ponsu é uma mais-valia pelo turismo, através dos cais dos Bentes Cais, no Balcão del Tajo, o conceito de Castelo Branco recebe cerca de 12 mil espanhóis por ano, segundo dados da própria empresa que opera o barco. Nasceram também novos serviços e empresas associadas ao rio e ao parque natural do Tejo Internacional. Os passeios de barco e a observação da alva e fauna são fatores importantes no chamado turismo de natureza, que com o rio sujo de algas dificilmente captará turistas. O rio Ponsu é uma mais-valia pela economia através do consumo dos visitantes que chegam ao concelho pelo rio e que visitam sobretudo Castelo Branco. O rio Ponsu é uma mais-valia pela preservação do parque como um espaço único que proporciona momentos em par de contacto com a natureza. Mas afinal, como chegou a Azola ao rio Ponsu? E quais os danos que pode provocar? A Agência Portuguesa do Ambiente, APA, explicou em comunicado que a mancha que aqui vem é constituída por um efeito aquático flutuante não tóxico à Azola. Tem condições favoráveis, como a temperatura elevada, caudais reduzidos e disponibilidade em nutrientes, principalmente fósforo, se multiplica rapidamente, dando origem a tapetes de cor tipicamente verde avermelhada que cobrem a superfície da água. Diz a APA que o bloom, como é designado à mancha, movimenta-se em função do nível da albufeira, bem como da orientação e intensidade do vento, invadindo quer o troço principal quer os braços da albufeira de Cedilho, nomeadamente nos afluentes do rio Ponsu, de Averil e rio Severo. Infelizmente, a Agência explica que estas ocorrências são recorrentes, dado que os esporos podem permanecer de uns anos para os outros, sendo embora temporários, pelo que tenderão a desaparecer. O Ministério do Ambiente explicou, em resposta a questões colocadas por diferentes forças partidárias no Parlamento Português, que a mancha de Azola que afeta o rio Ponsu se desenvolve na albufeira de Cedilho, onde se encontrava a barragem espanhola para a produção de energia hidroelétrica. As barragens na produção de energia hidroelétrica aumentam o tempo de retenção da água nesta albufeira, o que favorece o seu desenvolvimento. A questão não é nova e merece ser resolvida, pois já em 2018 e 2019 se verificou uma situação semelhante. A Associação Ambiental Kerpus, também em nota divulgada à imprensa, requeriu que a mancha de Azola apareça quando as massas de água se encontram esternadas e poluídas por fosfatos e nitratos, formando tapetes densos da vegetação à superfície. Mas há solução. A remoção mecânica da Azola do rio Ponsu já foi divulgada pela APA. A APA diz que a planta poderá ter como destino a agricultura, como biofertilizante, em substituição dos fertilizantes químicos. Este material vegetal pode também ser integrado nas rações para animais devido à sua riqueza em proteínas. Mas o cumprimento do Acordo da Albufeira, que regulamenta os caudais dos rios transfronteiriços, é muito importante. O rio Ponsu, embora nasça em Portugal, no concelho de Danha Nova, faz parte do Parque Natural 10 Internacional e o seu caudal depende muito da gestão que é feita nas cargas da barragem de ceniz, a qual produz energia elétrica. No último verão, registraram-se descargas elevadas nessa barragem e não houve contrapartida de entrada de água, a partir de perto, em Alcântara. Conclusão, o rio ficou cedo. É, portanto, necessário reforçar as inspeções de fiscalização no sentido de identificar eventuais descargas indevidas e focos de poluição nos rios. É também muito importante envolver as populações, os agentes económicos e as diferentes entidades na defesa do rio Ponsu e do Parque Natural 10 Internacional. Esperamos que estas medidas sejam adotadas pelas entidades competentes e que o rio Ponsu e o Parque Natural 10 Internacional voltem a respirar saúde.